Nós estamos em Manaus para contar a história de uma tragédia, uma barbárie. A segunda maior chacina dentro de um presídio na história do país. 60 pessoas foram mortas, decapitadas, esquartejadas por causa de uma guerra de facções criminosas. Você vai ver neste domingo espetacular que começa às 7h30 da noite, logo depois de A Hora do Faro.